Hoje eu pensei em você Em como era mostrão próximos Como é que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaria Se eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis E eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis E eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Que eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde E hoje eu pensei em você Em como era mostrão próximos Como é que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaria Se eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nos fez E hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis E eu sei, eu sei, eu sei E eu sei, eu sei, eu sei E eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde O som Oh oh oh, oh oh, oh oh All I know, all I know All I know is losing you is losing me Oh oh oh, oh oh, oh oh All I know, all I know Losing you is losing me Viena tá soudinha, botou na quebrada Rebola na rapa, essa mena é sensação Com as amiguinha que cair não para Vira na chasa, deixa louco de tensão Olha aqui, ela tá soltinha, bruto, bruto, na quebrada Ela não arraba essa mena sensação Com as amiguinha que cair não para Vira na chasa, deixa louco de tensão Eu pensei que ela tá soltinha, bruto, na quebrada Ela não arraba essa mena sensação Com as amiguinha que cair não para Vira na chasa, deixa louco de tensão Olha aqui, ela tá soltinha, bruto, na quebrada Ela não arraba essa mena sensação Com as amiguinha que cair não para Vira na chasa, deixa louco de tensão Oh, 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 oh All I know, all I know Loving you is losing me Oh, 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 oh All I know, all I know Loving you is losing me Faz barulho, belê Chama na chasa, vai Ela tá solteira, mas não tá carente De revoar, ela me entende No bailar, ela joga o bumbum Coração de gelo, mas a raba é quente Cara, ele bebe mais ainda Cê não se apaixona por homem nenhum Olha a sentadinha dela, muito coitadinha É ela, eu vou até bater palma Barra, barra, barra Olha a sentadinha dela, muito coitadinha É ela, eu vou até bater palma Barra, barra, barra Coração de gelo, mas a raba é quente Cara, ele bebe mais ainda Cê não se apaixona por homem nenhum E olha a sentadinha dela, muito coitadinha É ela, eu vou até bater palma Barra, barra, barra Olha a sentadinha dela, muito coitadinha É ela, eu vou até bater palma Barra, 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 barra E olha a sentadinha, muito coitadinha É ela, eu vou até bater palma Barra, barra, barra Olha a sentadinha dela, muito coitadinha É ela, eu vou até bater palma Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E fica comigo, fica comigo E deixa confidencial E fica comigo, fica comigo E quem precisa saber Que amor só tem que ser vivido Que chora, meu filho Boa região Fazer almoço agora que foi sucesso em todo o Brasil Eu quero saber se a galera de Belém do Pará também sabe cantar Eu quero saber se a galera de Belém do Pará Eu quero saber se a galera de Belém do Pará E por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô O problema Outras pessoas fizeram meu coração sofrer E aí? Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor entenda E por favor entenda o que eu tô passando E por favor entenda o que eu tô passando E por favor entenda o que eu tô passando E eu só tô pedindo ao tempo, não tô E por favor entenda o que eu tô passando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas Eu tenho medo Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Pra apaixonar seu coração Eu tenho medo de me entregar Cadê o gritão da minha galera linda de bebê? Ela tá me deixando louco E ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado E o cara nem sonha Que ela vem me ver E atrás de... E aí E aí E aí Estresse comigo Quem sabe solta a voz de casa Eu quero ouvir E aí E quem sou eu que tô tirando Se eu estresse Imagina Se ele descobre E a marquinha que eu deixei no teu cagote Já me deixei no meu lado Já me deixei no meu lado E aí 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 Que há meu estresse comigo, ela esquece Imagina, imagina E que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre a marquinha que eu deixei no teu bagote Olha que imagina se ele soubesse que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre a marquinha que eu deixei no teu bagote Original E agora só não faz barulho aí